Os pais que possuem crianças com até 15 meses de vida, ou seja, um ano e três meses, já podem vacinar seus filhos contra rubeula, cachumba, sarampo e varicela. A chamada tetraviral já está disponível na rede pública de saúde de Francisco Beltrão e região e é exclusiva aos bebês desta faixa etária. Todas as unidades de saúde já estão abastecidas com a vacina da tetraviral, que protege contra sarampo, cachumba, rubeula e catapora. A partir de agora, a tetraviral faz parte do calendário nacional de imunização do Ministério da Saúde. Para receber a dose, a criança deve estar com a carteira de vacinação em dia. Além disso, é exigido que o bebê tenha recebido a primeira dose da tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubeula e a cachumba. De acordo com a vigilância epidemiológica, que monitora toda a área dos 27 municípios da Itava Regional de Saúde, só será contemplado quem já recebeu a primeira dose da outra vacina. A típice viral, então, é contra sarampo, rubeula e cachumba e a tetraviral, então, sarampo, rubeula, cachumba e varicela. Então, a primeira dose se faz no ano de idade, aos 12 meses, a típice viral e a segunda dose aos 13 meses ou ano e 5 meses com a tetraviral. No caso da criança que perdeu a segunda dose, está com 16, 17, 18 meses, se recomenda fazer a segunda dose da típice viral. Então, é esse o calendário que se faz. Antigamente, até se fazia com crianças com 4 anos, não se faz mais. Então, até o máximo de 18 meses, sendo a primeira dose típice viral com 12 meses e a segunda com a tetra 15 meses, 1 ano e 3 meses. Se ela perdeu, se a criança já está com 16, 17, 18 meses, então, faz a segunda com típice viral. Além da vacinação das crianças, a enfermeira da Vigilância Epimideológica faz um alerta para a atualização do esquema vacinal dos adultos. Então, é importante que os pais sejam tentos ao calendário dos seus filhos, mas também não esqueçam do seu calendário. Nós temos vacina aí para os adolescentes e nós temos vacina para os adultos já. Então, é importante eles sempre se cuidar. São doenças que a gente pode prevenir, são imunopreveníveis. Então, nós temos que, porque várias doenças nós temos aí que a gente não tem nem como prevenir. Então, quem não foi vacinado, é importante que vá numa sala de vacina, no seu postinho, na sua unidade, para que você seja informado sobre isso.